Então vai, então vai É para a mulher que o balão vai começar Tu não deu valor e agora vai se estrepar Porque sua amiga eu vou sarar Sua amiga eu vou sarar Porque sua amiga eu vou sarar Tu vai querer jogar Porque sua amiga eu vou sarar Sua amiga eu vou sarar Porque sua amiga eu vou sarar Quebrava doce, tu me escuta Mãe